Olá crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim! Estamos aqui nesse clima natalino trazendo para vocês um cordel, uma sugestão de leitura para você nesse momento se reunir com sua família e apreciar esse clássico que eu trago aqui que é o Quebra Nozes, se você ainda não conhece o Quebra Nozes é uma história clássica, inclusive que foi inspiração para um balé, então pesquisa aí tem muita musicalidade neste conto que a gente vai trazer aqui em forma de cordel e olha só, quem fez esse cordel Quebra Nozes foi a Mariane Bigil e as ilustrações desse livrinho aqui é de Eduzá, então pesquisa aí mais sobre esse cordel e aprecia aqui a sonoridade do cordel observando as rimas, observando os versos, tá? Presta bem atenção nos detalhes, é bem interessante e o cordel é patrimônio cultural nacional, tá? Então aproveita aí essa sonoridade para conhecer esse clássico O Quebra Nozes, vamos lá? O Quebra Nozes, Mariane Bigil Na noite mais estreladas, dessas de luz muito rara, uma menina brincava como nunca antes brincara O clima era especial, era noite de Natal e ela se chamava Clara Clara então aguardava a chegada do padrinho, homem muito diferente, alto, sério e bem magrinho Veio parecendo um mago, cheguei nesta noite trago, meu muito querido sobrinho Que rapaz tão bonitinho, pensou Clara só com ela E o tal sobrinho do mago também achou Clara bela Padrinho trouxe um presente, clara recebeu contente, abriu sem qualquer espera Dentro estava o Quebra Nozes, um bonequinho bonito, parecia mais um príncipe Mas que boneco esquisito, o irmão de Clara gritou E no instante o tomou e começou o conflito O menino foi correndo, o boneco ele jogava Me devolva, me devolva meu boneco, ela pedia e implorava O boneco escorregou, caiu no chão e quebrou Clara nem acreditava Não precisa choradeira, consolou-lhe o padrinho E foi logo consertando o pobre do bonequinho A festa então terminou E assim cada um tomou um diferente caminho Como ainda não tinha sono, Clara ali permaneceu Depois junto a grande árvore, a menina adormeceu E começou a magia Enquanto a casa dormia, veja o que ali sucedeu Clara despertou mais tarde Quando algo acontecia Os brinquedos das crianças, tudo em volta se mexia Os carrinhos, os bonecos, bolas, pião cacarecos Todos faziam folia Nesse meio lá estava, seu quebra-nozes querido E ele veio até ela, com o semblante enternecido Deu um beijo em sua testa Clara com a alma em festa, fez um gesto agradecido Mas aí aconteceu A sina mais horrorosa De todo canto surgiram Ratazanas, asquerosas E à frente o rei dos ratos Bem maior que muitos gatos Que figura tenebrosa Aquele bicho malvado veio em sua direção Quebra-nozes defendeu Começou a confusão A batalha foi terrível Num momento mais horrível Os dois caíram no chão E o rei dos ratos se foi Pelo bando socorrido Clara correu para ver o seu amigo caído E sem ter como ajudar Ela então pôs-se a chorar Pois ele tinha morrido O choro da menininha Era um choro diferente Fez o boneco viver E se transformar em gente Era um rapaz bem bonito Muito esperto E perspicaz Isso é que era presente O boneco transformado Parecia o rapazinho Que a menina conheceu O sobrinho do padrinho Começaram a dançar E logo foram parar Em outro mundo vizinho Lá era um reino encantado Cheio de coisa encantada Ali foram bem recebidos Pela fada açucarada E seus súditos docinhos Que dançavam bonitinhos Saudando a sua chegada Saudou Madame Bombom Com sua chocolatice Bem-vindos! Sejam bem-vindos! Foi bem assim que ela disse E foi tão grande a festança Cheia de música e dança Para que o casal aplaudisse Apesar da diversão Era hora de partir A menina e o seu príncipe Para poder se despedir Começaram a dançar Tudo voltou para o lugar E a menina foi dormir Acordou daquele sonho Ao bonequinho abraçada Olhou com muita alegria Para a árvore enfeitada Pensou que aquela magia Para sempre ficaria Em sua mente guardada Uma noite inesquecível Que aconteceu de verdade Repleta de fantasia Cheia de felicidade Se a gente imaginar Tudo o que a gente sonhar Se torna realidade E aí, crianças? Gostaram do conto? Pensaram nesse finalzinho aí Do conto Da literatura de Cordel O que é que ela traz para a gente? Posso repetir esse trecho Para você pensar na mensagem? Vamos lá? Presta atenção nesse finalzinho Achei bem legal Fechou o quebra-nozes Com chave de ouro Não foi isso? Olha só Uma noite inesquecível Que aconteceu de verdade Repleta de fantasia Cheia de felicidade Se a gente imaginar Tudo o que a gente sonhar Se torna realidade Desejo a você E a toda a sua família Um Feliz Natal Em nome do Educa Recife Tchau, tchau Tchau, crianças Olá, turminha Tudo bem com vocês? A nossa oficina de hoje Vai ser muito legal Vai ser sobre o Natal E a gente vai aprender Como confeccionar Um sino natalino Anota aí os materiais Que você vai usar Ó Duas garrafas PET Que você vai recortar Que você vai usar Só essa parte aqui Ó Em forma de funil Uma tesoura sem ponta Uns pedacinhos de tampa Ó Da garrafa PET E algumas fitinhas Olha Fitas de cetim Cianinhas douradas Como essa Mas podem ser fitas O que você tiver aí Na sua casa Pra você aproveitar Alguns barbantes Tá? O que você tiver aí Pra gente reciclar Que é muito importante A gente Ressignificar Não é? O lixo Em vez de jogar fora A gente pode transformar ele Em algo belo Então gente Pra fazer Esse sino A gente vai precisar Pegar Esse pedacinho aqui Da garrafa Fazer um furo aqui Ó Ou dois furos Como preferir Eu já fiz um furinho aqui Pra fazer esse furo Você vai precisar Da ajuda de um adulto Tá? Que ele vai precisar Ó Ter um pouquinho de força Aqui Vai aplicar um pouco Um pouco de força Pra poder perfurar Então você vai vir Com o seu barbante Vai cortar um pedacinho Desse barbante Eu já cortei aqui Ó E vai vir naquele pedacinho Da tampa Da garrafa pet Ó E vai fazer Como se fosse A finalização Do sino Tá? Vai dar um nozinho Aqui Porque essa parte Ela vai ficar pendurada Pra imitar Aquela bolinha Que faz o sino Soar Que a gente escuta O barulho do sino Então a gente vai vir aqui Ó Naquele buraquinho Que foi feito Por dentro E vai fazer com que O barbante Ele venha pra cá Tá? Ele atravesse Esse furinho E aqui A gente vai puxando E faz uma amarração Aqui Tá certo? Que ele fique Dessa forma Que vocês estão vendo Só dá um nozinho Lá em cima Tá? Eu tô fazendo assim Bem rápido Porque a gente Ainda vai fazer Outras coisas Feito esse trabalho A gente vai também Usar Uma coisa que eu esqueci De falar pra vocês Cola Ou cola branca Ou cola quente Que é o ideal Que vai colar Melhor E pra fazer A colagem Dos enfeites Das fitas Pra tornar o sino Bem bonito Olha Aqui eu já fiz Mais ou menos O que a gente vai Vai mostrar pra vocês Aqueles dois furinhos Que eu fiz aqui É justamente Pra você pegar Uma outra Parte De outra garrafa E juntar Além de colocar O sininho aqui Você vai juntar Com a outra Vai unir As duas Pra que você forme Um par de sinos Tá? E aqui em cima Eu amarrei uma fita De cetim Fiz um lacinho Bem bonito Como vocês estão vendo Aí agora Tá? Aí Essa parte agora É que a gente vai fazer Essa finalização Aqui da fitinha Eu já fiz Em uma das garrafas E agora Eu vou fazer Na próxima Tá? Usando a cola quente Então a gente coloca Aqui um pouquinho Um pinguinho de cola E vai colando A fita Vai arrodeando Porque é isso Que vai fazer Com que O sino Fique bem bonito Tá? Eu escolhi Trabalhar Nessas cores Azul e dourado Mas você vai usar A fita que você tem Na sua casa Pode ser vermelho Verde Que são as cores Do natal Tá? Mas essas são as cores Que eu tinha E vai ficar bem bonito Também Pronto Vocês estão vendo Aí que eu terminei De colar Com a fita De cetim E com a cola quente É rapidinho Se for usar Cola quente Já sabe Que precisa Da ajuda De um adulto Tá? Não vai fazer Isso sozinho Ou sozinho Então a gente Vem aqui Ó Deixa eu pegar Essa maior Pra dar um efeito Mais legal Essa aqui Tá maiorzinha Então eu venho É só Arrodear Gente É só ir Arrodeando Aqui Ó E a gente Já tá Finalizando Nossa oficina De hoje Foi bem Rápida Tá? Já finalizou Aí a nossa O nosso sino De natal Olha como ele Ficou bonito A gente dá Dá uma Cortadinha Aqui Bate o sino Pequenino Sino De velho Já nasceu Meu Deus Menino Para o nosso bem Essa foi Nossa oficina De hoje Espero que você Tenha gostado Beijo Até a próxima